Música Alô galera ligada no 442, um abraço pra você, eu falo direto do CT do Jardim Olina, centro de treinamento da Ponte Preta, que receberá a seleção de Portugal na Copa do Mundo e a nossa reportagem vem acompanhar os bastidores, o andamento dessas obras para que Cristiano Ronaldo e companhia possam chegar aqui em Campinas. Música Uma equipe muito grande, uma equipe forte, que está executando não só o trabalho de campo, o comando do Fabrício, o engenheiro agrônomo, mas também o trabalho de construção de vestiário, reforma do departamento médico, sala de imprensa, enfim, tudo aquilo que é necessário. Música O trabalho está sendo feito dentro daquilo que foi estipulado, não existe preocupação nenhuma de atraso, ao contrário, o trabalho aqui vai chegar no tempo ideal, no tempo certo, talvez até possa antecipar um pouco, devido a mão de obra que está sendo muito forte. A FIFA exige que você, toda semana, está mandando relatório, fotos, para que a seleção, no caso, a seleção do Portugal e da Nigéria, possa acompanhar todas as obras. Música Com relação ao gramado, vai sair dentro do tempo determinado e com certeza eu, particularmente, sou muito otimista. Talvez parte de gramado e parte estrutural saia antes do tempo. Música 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 Música